a full screen 16 por 10 1680 por 1050 médio desligado desligado alto alto ligado ligado e aí o louco esse aqui é alto também acho que eu não lembro agora também tô usando assim de off 2x e não vai bamba dandam e vamos ficar surdo né ver a hora que eu sei que o time sg não vai ter mais busca galera e aí executa ou não executa velho deixa eu desligar essa lâmpada também que tá agora não precisa mais bom aí